E aí, estou eu aqui para trazer mais conhecimento técnico para você ter o maior desenvolvimento no treino do seu cão. Para quem não me conhece, eu sou Alberto Costa, treino cães há mais de 30 anos, e juntamente com a minha esposa, a doutora Nathalie Iega, nós desenvolvemos a criação do Braco Alemão e do Cetra Inglês 100% Genética Europeia, 100% Genética de Trabalho, com a fixo do Iega Hund. Muita gente me pergunta sobre a pito, O que é a pito usar, quando usar, se realmente é necessário usar e por que usar? Bom, eu estou trazendo hoje aqui conceitos sobre a pito. Então, qual a real importância do a pito? Bom, o a pito é um instrumento usado em treinos, mas que pode ser usado até para o cão pet, para aquele cão que vive na sua casa, quando for levado a áreas extensas, áreas abertas, leva à praia, ao campo. E a importância do a pito é gerar uma comunicação com o cão, mesmo que a longa distância. Mesmo que o cão esteja distante de você, a mais de 100, 200, 300 metros, que você possa se comunicar com ele, que você apite e ele possa escutar lá e te dar uma resposta, uma resposta pretendida, uma resposta treinada, lógico. Mas a importância do a pito é gerar uma comunicação à distância, principalmente em áreas abertas. Ok? Essa é a maior importância do a pito. Por isso que é importante, tanto para quem está no esporte, quanto para quem tem um cão pet e leva para passear na praia, no campo, na fazenda, e solta o cão e o cão tem amplitude no terreno. Essa é a importância, gerar comunicação à distância. E quais os tipos de a pito que eu vejo ser utilizado no mercado e que eu conheço e os que eu uso aqui. Tá ok? Existe um apito que é muito comum encontrar e antigamente se via até em supermercado, que é esse apitinho aqui, o pessoal dizia que era baixo e que o cachorro escutava porque tinha um decibese regulado só para o cachorro escutar. Eu não acredito muito nisso, eu já testei isso durante muitas vezes e não vi muito resultado à longa distância. Ou melhor, eu não vi resultado nenhum à longa distância. Serve para uma coisinha próxima assim e nada muito longo. Tá? Então eu não uso, eu tenho aqui, mas não uso. Nós vamos encontrar apitos assim, mais comuns, tá? Tem um som agudo. Eu tenho, mas também, comprei para testar, mas honestamente, usei um tempo aí treinando para ver os resultados, mas não vejo muita coisa. Isso aqui é um apito muito comum na Europa, utilizado pelo pessoal que caça com cães, que compete com cães de caça e que tem cães de caça soltos no campo e tal. Esse apito, ele produz um som mais agudo de um lado. Tem um outro som mais parecido com o apito de juiz de esportes. Tenho. Aí eu tenho três apitos aqui que eu gosto e que eu costumo ter comigo. Tem esse apito aqui. Tá? É um apito de emergência, de socorro. É um apito agudo, mas com muita potência, com muito decibese. Um outro também, um apito de socorro, muito utilizado por pessoa que acampa, faz trilha, navega, veleja. Também um apito de socorro, de emergência. Um apito agudo, muito potente. E esse apito aqui que eu gosto muito. Esse apito aqui é um apito que eu gosto muito. É um apito também de emergência, muito forte. Esse apito aqui, ele tem uma certificação da ISO 12402, dígito 8. Uma ISO aí, de padrão, de qualidade, para emergência. Tem um clipezinho aqui e tal. Muito potente, extremamente ao nível de decibese, muito alto. Posso até trazer no outro momento aí a instrução dos decibese dele. Então, esses são os tipos de apito e tem outros. Mas o que realmente importa com relação ao tipo do apito é quanto que ele é audível, quanto que ele tem de potência, de decibese, para que o cão escute em uma determinada distância. Eu quero... Ah, tem um apito que não está aqui, que é um apito muito usado pelo pessoal do Pastorei. Eu procurei aqui no meio das minhas coisas e não encontrei. É um apito que é colocado na boca também muito potente. E o que é que a gente precisa no apito? Potência, decibese, capacidade de ser identificado o seu som a uma longa distância. Isso é o que importa para quem vai fazer uso de apito. Não adianta você ter um apito que tem baixo decibese e você apita para um cão que está a 500 metros e o cão não está escutando. O apito tem que ser potente. Tem a capacidade de ser audível a longa distância mesmo que seja em mato fechado, área aberta, área fechada, mas que ele tenha potência. Potência. Gere potência em seu som e seja audível. Isso é que é importante no apito. Certo? Agora, o que é importante e como construir esse comportamento no cão para que o cão me dê a resposta desejada? Aí a gente tem um fator técnico. Como fator técnico, precisa dominar conceitos. Precisa dominar técnica. O cão para responder a você, não adianta o cão sair aqui. Você chega na praia, solta o cão, o cão dá um disparo de 200 metros e você começa que nem um louco aqui a apitar. Então imagine a loucura da loucura. Você está com o pior apito, apitando para um cão que está disparado, com a emoção alta, correndo a 200, 300 metros. Ele nem escuta, nem foi construída nenhuma associação aqui. Então você tem que ter um top apito, apitar, e o cão mesmo com a emoção alta, correndo as emoções e a cabeça dele, focada em um determinado ponto, se apitar, ele escutar e desconectar e voltar para você. Só que para ele voltar é uma construção, é um processo de construção. Conceito e técnica. Precisa dominar o conceito e dominar a técnica. Por quê? Porque a resposta que o cão vai produzir para você é resultado de um processo chamado emparelhamento. O emparelhamento é quando eu uno esse som, certo? Há uma determinada resposta e essa resposta gera para o cachorro uma determinada emoção. Isso é emparelhamento. Falando assim, de uma forma bem abrangente, é o som, falando do apito, tá? O som, o cão me dá um comportamento, me produz um determinado comportamento que eu desejo, e esse comportamento gera para ele uma emoção. Basicamente, é isso. Falando bem abrangente. Então o que acontece para o cão, no mundo do cão, na cabeça do cão? Não tem diferença para o cão quando eu apito ou quando eu mando ele sentar, mando ele deitar. Isso não tem diferença. É a mesma coisa. É um código sonoro produzido para o cão e ele tem que me dar um determinado comportamento. Por isso você vai ensinar um cachorro e se você ensinar ele a sentar falando senta, ele vai sentar. Se você ensinar ele a sentar falando sits, ele vai sentar. Se você ensinar o cachorro a sentar falando zits, ele vai sentar. Não importa muito o vocábulo que eu estou usando. O que mais importa é a conexão. É o emparelhamento. A mesma coisa é aqui. É só um código sonoro. Só que eu preciso de um padrão desse código sonoro e preciso que o cão compreenda que mediante aquele padrão ele vai me produzir um comportamento e mediante aquele comportamento ele vai desenvolver uma certa emoção. Ok? Então eu preciso de um emparelhamento. Então o que é que eu sugiro às pessoas? Aquilo que é comum ser feito. Igual o guarda de trânsito lá. Igual o pessoal do pastoreio. Você produz uma série de silvos. Ou seja, eu quero que o meu cão venha para mim. Eu, Alberto, como é que eu ensino os meus cães a virem? Eu faço dois silvos curtos. E ele vem para mim. Eu quero que o meu cão deite. Eu faço um silvo longo. Eu quero que o meu cão pare. Stop. Eu faço um longo e um curto. Então eu ensino um padrão e ensino a ele que dentro daquele padrão do silvo ele me dá uma certa resposta e eu gero para ele uma certa emoção. Então conexão tem que ser criada e para criar essa conexão você precisa fazer um bom emparelhamento. Conceito e técnica. Se não tem conceito vai buscar conceito. Vai aprender. Se não tem condição de aprender não tem tempo não está afim que é só execução contrata um profissional que produza os resultados perfeitos para que você tenha sucesso no uso e no emprego do apito. Mas o apito é importantíssimo. Vários esportes caninos utilizam o apito. Você vai ver isso no pastoreio e não só no esporte como na prática em campo. Você vai ver isso na prova de caça não só na prova de caça como na caça em campo. Você vai ver isso na prova de mundial ringue. Mas não vai ver o cara usar só no mundial ringue. O cão é treinado para numa situação real também responder o apito. ou seja, o apito ele é presente em várias modalidades que são empregados os cães. E você vai ver muito em alguns países pessoas que têm seus cães pets treinarem o apito para darem mais liberdade para o cão mas terem controle do cão com o apito mesmo com longa distância. Ok? Então isso é importante. Importante a conexão para um bom gerenciamento do que você busca com o seu cão. Então as modalidades utilizam mas também é utilizado na prática no dia a dia no emprego regular do cachorro seja em atividades para auxiliar os homens seja na recreação. Ok? Forte abraço. Vamos nos vendo por aqui. Fica ligado conectado que vai vir muito mais conceitos e muito mais técnicas para vocês aqui. Tchau. 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 Tchau.